ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Taxista é assassinado na zona leste da capital. Adolescente confessa o crime e é liberado pela polícia. Em Amundá, jovem é preso por colocar fogo em viatura da polícia civil. Em Maués, nove detentos fogem do presídio. Amazonas registra o maior número de faltosos no Enem. E ainda, a seleção amazonense de voleibol juvenil tenta voltar para a primeira divisão nacional da modalidade. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite pra você. Um taxista foi assassinado durante um assalto nesse fim de semana. O adolescente que cometeu o crime se apresentou à polícia, mas já está solto. Nessa papelada, nas mãos da delegada responsável pelo caso, está o depoimento do adolescente. Ele alega isso, que ele não tinha a quantia de 35 reais e que o taxista ainda tentou segurar um cordão dele e um aparelho celular Sony, né? E ele não querendo negociar nem deixar com o taxista, ele pegou e segurou as coisas dele e deferiu a arma branca no taxista. O crime foi na madrugada do último sábado, no Coroado. O taxista Leonardo Mascarenhas, de 29 anos, foi esfaqueado no pescoço. Ele ainda foi levado ao hospital, mas morreu horas depois. O adolescente envolvido no caso tem 17 anos. Em depoimento aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, ele confessou o assassinato. E disse que o motivo foi porque não tinha 35 reais para pagar a corrida. Apesar disso, no sábado à noite, ele se apresentou à polícia junto da mãe e de dois advogados particulares. Por ter vindo espontaneamente à delegacia, ele foi liberado. E agora vai esperar, solto pela decisão do Ministério Público, se vai interná-lo ou não. O adolescente alegou legítima defesa, mas a polícia contestou essa versão. Achando que o taxista estava armado, ele pegou a faca que estava no bolso. No momento em que o taxista teria pegado uma suposta arma, que depois nunca apareceu, pegou a faca e deu na altura do pescoço do taxista. Leonardo era casado e ia ser pai de gêmeos. Ele é o quarto taxista assassinado aqui em Manaus neste ano. Nos próximos dias, a categoria deve fazer uma manifestação para pedir mais segurança. Um estudante foi morto com um tiro no peito por um amigo em frente à própria casa, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Os detalhes com Priscila Mello. A vítima foi baleada em frente à casa dele, onde morava, com a esposa e os dois filhos. Segundo os moradores da área, bem próximo funciona uma boca de fumo. Ele ainda chegou a ser socorrido, foi levado para o SPA do Galileia, mas não resistiu e morreu. Ele estava brincando aqui, aí como os meninos não gostam muito de brincadeira, o menino daqui da bocada, só puxou a arma e deu um tiro no peito dele. Aí foi quando a mulher dele viu aí e começou a gritar aqui. Aí chegou muita gente aqui, o vizinho ali, ela estava gritando aqui, pedindo socorro. O crime foi registrado aqui no 15º DIP e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Esse fim de semana foi um dos mais violentos no município de Parintins. Um empresário e um estudante de jornalismo que presta serviços para a TV em Tempo em Parintins foram as vítimas. O empresário José Geraldo Duzzi foi abordado pelo trio de assaltantes quando estava abrindo a porta de sua residência no bairro de São José, zona oeste da cidade. A chave aqui que eu senti foi o baque. Aí, quando eu senti o baque, parece que eu desmaiei na hora. E ele saiu me empurrando aqui, eu saí me quebrando todinho aqui. Outra vítima dos assaltantes foi o colaborador do programa Agora Parintins, Diandro Soares, que foi abordado por dois homens numa motocicleta. E o carona tentou atingi-lo com dois golpes de facão. A polícia já tem pista dos homens que estão realizando assalto na cidade. Nós temos registro aqui que são em horários diferentes. Até pela madrugada estão cometendo esses roubos, né? A maioria deles com arma branca, sobre ameaça, terçado, faca. A terceira delegacia interativa de Parintins registrou, apenas no sábado e no domingo, mais de 50 ocorrências entre furtos, assaltos e arrombamentos. E segundo a polícia civil, o movimento não parou na segunda-feira. Há três semanas que as viaturas da Polícia Militar estão paradas por falta de gasolina, o que provocou o aumento da violência na Ilha dos Bombais. O aumento da passagem de ônibus foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça e pode começar a valer na semana que vem. Sara Lencar tem as informações. É isso mesmo, Priscila. O reajuste da passagem de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,54, está autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça desde o dia 28 de setembro. Só que esse valor ainda não foi repassado pelos empresários porque eles estão aguardando o último julgamento do caso, que deve acontecer no dia 16 de novembro, na próxima semana, em Brasília. A briga pelo aumento da tarifa foi movida pelas empresas de transporte coletivo e começou em abril deste ano. Na época, a Justiça autorizou o reajuste de 12,37%. Mas a Prefeitura recorreu da decisão e conseguiu segurar o aumento. E desde então, essa briga judicial vem se arrastando e agora parece que vai ser resolvida. Sara Lencar para o Jornal em Tempo. A corredoria do Ministério Público do Estado vai acompanhar a transição dos governos nas prefeituras do interior para evitar fraudes e outras irregularidades. São os promotores de justiça do interior que vão acompanhar a transição nos municípios. Em 10, os prefeitos foram reeleitos. O restante vai ter novos gestores. O interior do Amazonas passa por uma situação econômica muito difícil e essa situação não pode ser agravada por um quadro político irresponsável. Então o Ministério Público vai estar vigilante. A preocupação é garantir que não haja extravil de documentos ou outras medidas que prejudiquem o novo prefeito ou o patrimônio do município. A decisão foi tomada depois do Ministério Público do Estado receber denúncias sobre a má gestão de recursos públicos, atrasos de salários, pagamentos de fornecedores de material e prestadores de serviço. Ele não pode privilegiar pagamentos outros que não aqueles já previstos, antecipados. Não pode firmar contratos expuros, não pode inventar regras agora. Enfim, são essas as preocupações que a gente quer deixar muito claro para todos aqueles prefeitos que estão deixando o cargo e para aqueles que estão assumindo. Municípios que tiveram problemas com a corrupção este ano e foram alvo de operações, vão ter um cuidado ainda maior, como o Santo Isabel do Rio Negro e Tefé. A seguir, Amazonas lideram o número de faltosos no Enem. E ainda, meninas da Seleção Amazonense de Vôlei Juvenil buscam vaga na primeira divisão da modalidade. É já já! Ainda, meninas da Seleção Amazonense de Vôlei Juvenil